E manda até nem gosto do DJ Igor É grego mas eu mostro que é o que eu tenho vigor Aí cê tá ligado que eu te explico E hoje pode ir pra jornal que comigo Cê arrumou um conflito, é um conflito E no beat cê nem caixa E pode ir pra que o seu talento hoje Aqui nós abaixa, nós abaixa Mas cê tá ligado é tipo software Então parceiro hoje cê não vai proceder Você tem vigor aqui nesse caminho Quem nasceu pra ser tramitilente jamais é todinho Aí cê tá ligado, entende no caminho Porque eu sou de favela e Jhonão Guga é neguinho Então fica na sua, pois você aqui é horrível Jhonão é o neguinho da favela e é terrível Até porque, façamos assim Mas na batalha você é terrivelmente ruim Suas ideias aqui eu nem tolero É todinho, eu sou Nescau Então vem o mais 2.0 Aê cê tá ligado, força que nós te ensina Pode ir pra parceiro, cê vem com um sem rio Demorou meu truta, a gente faz a nota Sabe que agora, nessa você capota Se você não entendeu, você só fala lorota 2.0 no rap é a sua nota Pode ir pra busco referência Que é de Azteca, é pique e sombra A nós capota, mas não breca Aê cê tá ligado, é referência E pode ir pra que o grego sempre teve a maior autência Aê cê tá ligado, o rime não é pouco Nós capota, mas não breca Tranquilo, hoje eu capoto, cê no soco Pra aprender a respeitar nas batidas O início da voz e o fim da sua vida Terminou, volta Jorão na voz Mata ele Cê tá ligado, eu ajo só na malícia Não é manteiga, mas o meu freestyle quer uma delícia Então fica na sua, pois eu vou rimando Enquanto isso, esse cara foi esculachando Nem merece mais rimar Muita calma, pois agora já não vai continuar Até porque, esse é proceder Pra que pressa de rimar Se o seu destino hoje é só morrer Pode ir pra, cago aqui com a sua vida É tipo delícia E as minhas é amarga rima Aê cê tá ligado, é um trocadilho Pode ir pra que eu chego, parça aí na minha frente Eu sempre te humilho Pode ir pra parceiro que agora Agora que eu te bato Cê tá em zona de conflito E nem é free fire Aê eu te explico o bagulho Pode ir pra que nós te bate A amarga rima, larga de ser intolerância Até porque eu rimo e essa é a circunstância Se você não entendeu, eu tiro tua esperança A amarga rima, eu vivo na amargura Desde a minha infância Pode ir pra parceiro que nós fumo até uma sativa Porque hoje meu freestyle sempre vai pra via lá Aê agora a sua rima não tá viva E pode ir pra que nós te bate Como o Dakidat Se você não entende, escuta o seguinte Sua rima é pra via lática A minha pra mente dos ouvintes Então, cê tem que interpretar Isso eu acho É, pra você montar espaço Pode ir pra parça, hoje cê tema É tua aluna ouvinte Pode ir pra que nós é pique, precaute FM E só toca rap Tá ligado parceiro Hoje cê não entende quem é moleque Aê família, cês ouviram Cês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para jo... Não! Barulho para grego! Show!